Tá liberado aí, meu irmão. Vamos lá, meu querido assinante da Plataforma Terra Negra, iniciar agora o nosso terceiro vídeo de globalização. E nesse terceiro vídeo nós vamos analisar a globalização dentro da terceira fase do capitalismo, o capitalismo financeiro. E é bem verdade que as grandes forças do capitalismo contemporâneo são os bancos, e não é à toa que em 2008 nós tivemos a crise do sistema financeiro, sendo a segunda maior crise da história capitalista, porque afinal de contas atingiu o coração do sistema capitalista, que foi o sistema financeiro dos Estados Unidos. Então, entendendo a evolução do capitalismo financeiro, nós vamos buscar exatamente a integração do capital produtivo e financeiro. Essa integração vai acontecer no final do século XIX, início do século XX, quando você tem as empresas criando o chamado mercado de ações, as bolsas de valores. Então, ações são vendidas no mercado financeiro, esse mercado financeiro tem uma integração mundial, então é possível que um cafeicultor, por exemplo, do Vale do Paraíba compre ações de empresas norte-americanas, então nós temos as chamadas empresas SA, a chamada Sociedade Anônima, onde você tem uma massa de sócios anônimos, como o nosso querido Vitinho, que comprou muitas ações da Petrobras e hoje está em apuros, porque não sabe o que fazer com os papéis. Fique aí que daqui a pouco vai valorizar, deixa a Lava Jato passar. Então, nós temos aí a situação de empresas que passam a incorporar esses investidores e investidores do mundo inteiro. Essas empresas começam a tomar uma dimensão ou a ganhar um tamanho que muda exatamente a fase capitalista concorrencial para a fase capitalista o quê? Monopolista. Ou seja, se a gente pensar nos séculos XVIII e XIX, nós tínhamos várias empresas disputando mercado. É como se a gente tivesse aqui um processo de seleção natural. As empresas mais fracas, menos competitivas vão sendo eliminadas e restam as empresas mais competitivas, mais fortes. Essas empresas começam a constituir aquilo que nós chamamos de trustes. Ou trustes. Ah, são fusões administrativas entre várias empresas no sentido de promover um controle cada vez maior no mercado. Afinal de contas, quanto maior a fatia do mercado que uma empresa controlar, maior a margem de lucro dessa empresa. Então, nós vamos ver que de um mercado em que você tinha vários competidores, vários concorrentes, nós temos um número cada vez menor de concorrentes. É aquilo que nós chamamos de oligopólio. Ou seja, se você for pensar, por exemplo, no mercado automobilístico. Se você for pensar no mercado petrolífero, qualquer mercado que você esteja analisando, você vai ver que um pequeno número de empresas vai controlar uma enorme fatia desse mercado. Então, essas empresas começam a serem classificadas como as chamadas transnacionais. E é interessante a gente refletir sobre isso. Porque existem empresas que são multinacionais. Ou seja, uma empresa tem uma sede em determinado país e filiais em outros países. Porém, a transnacional já é a evolução disso. Porque as transnacionais são empresas que constituem redes mundiais de produção e consumo. Ou seja, são empresas capazes de difundir os seus produtos em escala global e de produzir em escala global. Isso muda a estrutura do capitalismo. Por quê? Porque essas empresas, elas constituem um processo que nós chamamos de fragmentação produtiva. Ou seja, se você pegar um iPhone, a produção de um iPhone vai ser, provavelmente envolve oito, nove, dez países. Mercadorias complexas como um automóvel, por exemplo, podem envolver até 14, 15 países. O capital, ele ganha uma mobilidade que ele não tinha antes. O poder de influência dessas empresas se torna cada vez maior. É só você pensar no efeito Coca-Cola no mercado brasileiro. O que foi o efeito Coca-Cola? Coca-Cola começou a absorver várias marcas nacionais, como, por exemplo, o querido Guarapã. A infância aí do nosso querido Percy foi marcada por Merinda, Grappetti, Guarapã. É Guarapã, errei o nome. Exatamente essas marcas foram absorvidas pela Coca-Cola ou foram quebradas. Mate-couro. Mate-couro, grande Mate-couro. Jesus. Guaraná, refrigerante, não é Guaraná, né? Gente. Jesus, é, de groselha. Groselha é gaseificada, gente, é doce padaná. Xarope doce. É. Se você for diabético, não toma não, você vai cair duro. Então, quer dizer, normalmente, essas empresas, elas absorveram, tá? Pequenas e médias empresas e geram um controle cada vez maior no mercado. Por isso mesmo que, para concorrer com a Coca-Cola, teve que ocorrer uma fusão administrativa entre Brama e Antártica, constituindo o grupo Ambev. Então, no mercado de bebidas, você tem a briga de cachorro grande. De um lado, Coca-Cola, do outro, Ambev. E você tem uns que ficam ali por fora, um Del Rey, que ainda sobrevive, né? Umas empresas que ainda têm mercados locais, mercados regionais, mas quem controla o mercado nacional de bebidas, Ambev e Coca-Cola. Por isso, a questão do capitalismo monopolista. Então, poder de influência dessas empresas, muito elevado. Você vai concordar comigo que o investimento dessas empresas envolve grandes volumes de capital. Nós estamos falando de bilhões e bilhões de investimentos. Então, a natureza dessas empresas muda muito a natureza do capitalismo. Não há espaço aqui para empresas de média e pequeno porte quando consideramos os mercados nacionais. A penetração dessas empresas é cada vez maior. Vamos pensar que as transnacionais, elas criaram um ambiente de globalização. Ou seja, são os grandes atores da globalização após a Segunda Guerra Mundial. Marcas como Sony, Coca-Cola, McDonald's, Apple, entre outras, são marcas globais. E são as grandes forças, hoje, econômicas do planeta Terra. Fica a dica aí de um documentário chamado Corporation, documentário que foi premiadíssimo, um documentário que vai falar da história das corporações, a história dessas transnacionais e a sua evolução. Ok? Então, o desdobramento disso é efetivamente o aumento dessa influência das grandes empresas e do capital financeiro dessas empresas. Por outro lado, pós-Segunda Guerra, nós vamos ter a internacionalização do sistema financeiro com a criação de dois órgãos fundamentais, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Essas instituições supranacionais, instituições vinculadas à ONU, elas mundializam o crédito a partir, claro, de uma forte influência do sistema financeiro dos Estados Unidos. Então, depois da Segunda Guerra, o mundo praticamente fica devendo ao tesouro americano. Isso representou um aumento da influência financeira dos Estados Unidos. Não vamos esquecer que o Brasil foi marcado por essa influência. A dívida externa dos anos 80, por exemplo, representa mecanismos de dominação financeira e econômica do FMI e, indiretamente, dos Estados Unidos sobre a nossa economia. E, além disso, nós temos a criação do padrão dólar-ouro. Padrão que não existe hoje mais, é um padrão que foi destituído nos anos 70, mas, de 47 a 73, você tem esse padrão de equiparação entre o dólar e o ouro e isso teve como efeito o quê? O dólar se transformou no padrão monetário internacional. Então, veja lá aquela expressão, a globalização realmente deveria se chamar americanização, porque o dólar inundou o planeta Terra, o dólar se transformou na moeda corrente das transações financeiras, se transformou na moeda de investimentos, de crédito e tudo mais. Isso representa, mais uma vez, uma forte influência dos Estados Unidos sobre o sistema econômico global. Ok? Então, vimos aí a terceira fase do sistema capitalista, a terceira fase do processo de globalização, o capitalismo financeiro. No nosso próximo vídeo, nós vamos abordar a intensificação da globalização no contexto da terceira revolução industrial. Forte abraço!